O mais legal do Uruguai, gente, é que ele é um país que você pode explorar como se fosse uma cidade. Então, por exemplo, agora eu estava em Montevideo, isso daqui é Punta del Oeste, e também tem um monte de coisa para fazer. Dá para você vir para cá fazer um bate e volta, a cidade fica uma hora e meia, mais ou menos, de Montevideo. O principal motivo para a sua primeira ida, Punta del Oeste, faça sol, faça chuva, é a Casa Pueblo. Ela fica, na verdade, em Punta Baxena, a 10 minutos de Ponta del Oeste. É um labirinto vertical que às vezes te faz sentir em uma das ilhas gregas. E, outras vezes, parece um projeto arquitetônico do Gaudí decorado pelo Picasso. Falando em projeto, uma das coisas mais legais da Casa Pueblo é que ela não foi planejada. Carlos Villaró, o artista plástico que morava e trabalhava aqui, usava essa casa como ateliê, foi construindo tudo pouco a pouco e fazendo remendo por todos os cantos. E o Villaró era um grande amigo do nosso conhecidíssimo Vinícius de Moraes, que em uma das suas visitas se inspirou para compor a canção A Casa, aquela que foi eternizada na voz do Toquinho. É tão da hora, a casa tão diferente. Dizem que aquela música do Vinícius de Moraes, aquela casa engraçada, que não tinha teto, blá blá, que é essa casa aqui. No departamento de Maldonado, no interior do país, está o pequeno povoado de Edén. Conforme você se aproxima do local, a paisagem fica cada vez mais rural, até que se chega ao aconchego da Casita del Chocolate. Se for em um dia frio, como foi no caso do que eu estava lá, essa pequena doceirinha instalada em uma casinha de pau a pique para no máximo 20 pessoas, praticamente te suga para dentro. Você paga um preço fixo, cerca de 30 reais, e a Romina, dona do negócio, não para de te trazer bolo, alfajor, pão, torta, tudo à vontade. Aqui em Colônia do Sacramento, a gente está mais perto da Argentina do que de Montevidéu. Está ali, você não está vendo, mas Buenos Aires está mais ou menos ali, depois dessa neblina. Mesmo assim, é só duas horas e meia de Montevidéu. Essa cidade aqui é o principal patrimônio histórico do Uruguai. Está tombado desde 1995. Não tem como andar pelas ruas de Colônia do Sacramento ou simplesmente Colônia e não lembrar das cidades históricas do Brasil. Mas isso não é por acaso, já que Colônia já foi dominada por portugueses. No bairro histórico, que costumava-se a cidade inteira, é onde estão as ruas e as casas mais antigas dos 400 anos de história de Colônia. E desses bate-voltas que a gente mostrou aqui, esse é um que você consegue fazer até a partir de Buenos Aires, na Argentina. Mas de Montevidéu é mais legal, porque daí você consegue chegar na cidade antes das ruazinhas ficarem tomadas por turistas. Gente, todas as informações sobre como chegar e quanto custa ir para cada um desses lugares que a gente mostrou aqui estão no post completo que está no nosso site aparecendo aqui embaixo. Acesse e se inscreva no canal e diz para a gente o que você achou aqui embaixo nos comentários, beleza? Um abração e até o próximo 3.013. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho